Na próxima segunda-feira, a Controladoria Geral da União vai sortear 60 municípios com até 100 mil habitantes para fiscalizar a aplicação de recursos públicos utilizados nos programas federais. O objetivo é inibir a corrupção. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, essa vai ser a 40ª edição desse programa de fiscalização. Mais de 2 mil municípios já foram fiscalizados, quase 40% do total de cidades brasileiras. A gente conversa agora com Carlos Igino, secretário da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. Como que funciona esse programa? O que é fiscalizado? São obras? São contas? São programas? O nosso foco principal nessa fiscalização são os programas sociais, sobretudo os programas de proteção social, de educação e saúde. Então, vários programas importantes, como por exemplo, a merenda escolar, se ela está chegando de maneira adequada para as crianças, os médicos do programa de saúde da família, se as equipes estão montadas, estão funcionando, o programa da farmácia popular também. A ênfase nossa é essa, nos programas sociais. E na prática, como que é realizada essa fiscalização? Primeiro, como que é realizado o sorteio dos municípios e quem que participa? São municípios pequenos, até 100 mil habitantes, que são sorteados de maneira completamente aleatória. A ideia é que a gente não tem nenhum tipo de direcionamento nessa fiscalização. São usados os mesmos critérios de sorteio das loterias federais. O sorteio é feito na Caixa Econômica para garantir essa imparcialidade. Quando esses municípios são sorteados, cada um deles vai receber uma equipe de auditoria da CGU, composta de, normalmente, algo em torno de 10 auditores, que ficam durante uma semana em loco, conhecendo esses problemas, a aplicação desses recursos públicos e, a partir disso, vê as irregularidades e conclui seus trabalhos. E o que é feito quando a CGU identifica alguma irregularidade? Os gestores públicos, eles recebem notificações daquelas questões e são cobrados de corrigir esses erros. Em vários casos, se houver algum tipo de prejuízo ou correção a ser feita, o próprio gestor é comunicado e os tribunais de contas, que têm responsabilidade de fiscalizar, também. Se a irregularidade for mais grave, ocorrer alguma coisa que caracterize um crime, por exemplo, nós encaminhamos isso também ao Ministério Público, que pode entrar contra uma ação contra esse gestor. Como que a população acompanha o resultado dessas fiscalizações? Pelo site da CGU, www.cgu.gov.br, a população pode acompanhar todos os municípios que serão sorteados. Depois que esses trabalhos são encerrados e os relatórios de auditoria são concluídos, todos eles vão para a internet e cada cidadão de cada um desses municípios pode ter acesso a tudo que foi encontrado, os problemas e os apontamentos da CGU. Obrigada, secretário, por entrevistar ao vivo, Aline.